Aí galera, pra ver como é que é, a Mayara já tá preparada ali já pra primeira medição Ela vai tocar primeiro, os maridos estão pra trás, ali eles não podem participar aqui Vamos ver quem vai ganhar essa aí Galera, esse aqui é o episódio 1 da temporada 5 da live show da categoria das meninas E hoje aí vocês vão conhecer aí a Fernanda, que tá com a Saveiro E a Mayara, que tá com a Maroc As duas competidoras aí vão disputar o título inédito da categoria feminino Vamos ver quem vai ser a grande campeã dessa nova temporada Você está conferindo o live show, competição de som automotivo Toda terça-feira, no Facebook do grupo MTM Brasil MTM Brasil Aê, 138 gols do nome A medicão da Mayara aí, ela tá com o nome A medicão da Mayara aí, ela tá com o nome E aí galera, a Mayara fez a primeira medição E meu, parece que levantou fumaça aqui, eu nem sei se ela vai conseguir tocar mais Aí ó Ela não teve dó não, Copinho Mandou muito o dedo, o que foi? Sem dó, achou o volume É? Achou o volume da primeira Oh meu Deus do céu, hein Vamos ver a Fernanda agora então, pra medição aí Oh... Oh... My name is... Any day we're towards... Oh my God, bud Ah garden! Ah... Serus- Zakal? あ Galera, então a Fernanda pulou a medição, o som dela queimou então consequentemente a Fernanda vai ganhar, porque o som da Mayara queimou, mas a gente vai seguir o protocolo e fazer as medições o som da Mayara queimou, a Fernanda agora ficou um a um elas estão empatadas com 138.9 no ranking e agora a gente vai ver então, o que ela tocar agora ela vai ganhar e vai disputar daí o título no dia 28 senhoras e senhores a vencedora da noite Fernanda agora agora bastidores da live show ó a Mayara tá até com medo do copinho aqui ó e aí copinho aê que bom né copinho faz parte né o time quem ganhar tava ótimo é ô Fernanda e aí como é que foi a emoção conta pra mim nossa sei nem o que falar é ó a placona de primeiro lugar aqui ó ó o seu marido ganha tudo aqui ó você tem a maior resposta aí ó puxar minha orelha depois é e aí Luizão como é que foi a emoção aí top demais foi top né top ah legal galera então galera esse aqui foi o episódio 1 da temporada 5 curta deixa o seu like aí tamo junto